E aí, meu povo? Como é que vocês estão? De quarentena. Lembra que eu falei no último vídeo que eu tava me arrumando porque eu comecei a abrir? Sim, abriu. Dois dias. E fechou. Que legal, adorei. Olha a cara de quarentena. Cara de quarentena. Agora é de manhã, mas eu não falo bom dia. Você tem o costume de falar bom dia? Você é daquelas pessoas que falam... Bom dia, sol. Bom dia, nuvem. Bom dia, céu. Bom dia, passarinho. Bom dia, cachorrinho. Bom dia, casa. Eu não. Eu sou dessa... Quando eu falo bom dia, eu sou dessa. Bom dia. Ai, tá mais no cu. Vocês costumam arrumar a cama? Eu não arrumo. Eu não arrumo porque isso é muito tempo perdido na vida. Imagina quanto tempo todo dia arrumando a cama. Quanto tempo que você perde de vida. Já tô perdendo um monte de tempo aqui, ficando trancado dentro de casa. Ai, senhor. O que que eu faço dessa vida? Tá difícil. Tá difícil. Olha meu cabelo de quarentena, ó. Cabelo de vocês também? Tá desse jeito? Olha que bonito. Amarelo. Que eu não mate nem mais, ó. Amarelo. Duro, ó. Passar um óleo de coco. Tô passando um óleo de coco quase todo dia. Ô, meu Deus do céu. Mas tá difícil, né? Não dá vontade nem de sair da cama, porque... De duas, uma. Ou você vira a louca da limpeza. Você fica limpando, limpando, limpando. Ou você fica... Ai, caralho. Eu não fico limpando tanto. Não, eu sei que amanhã... A sujeira não vai fugir. Não sei eu ficar ali, que nem uma louca da limpeza. Depois, isso aí faz mal também. Netflix, já não tem mais nem opção. Já assisti tudo. Já assisti tudo. Falar nisso. O que foi aquela... La Casa de Papel, vocês assistiram? Essa última temporada? Prefiro não comentar. Desperdício de tempo. Vocês tão com medo? Eu não tô com medo, não. Tu é cansada? Cansada. Eu quero trabalhar. Quero trabalhar, mas não me deixam trabalhar. Aí vem gente chata. Ai, por que você não pode trabalhar? Por que vai aglomerar? No meu salão não aglomera ninguém. É um por um. Odeio aglomeração? Por que eu vou aglomerar? Não tá dando uma cara, viu? Engraçado, né? Que quem sabe criticar é quem tá ganhando o governo, né? Servidor público geralmente gosta de criticar. Como vai criticar aqui? Já tô esperando. Não tem problema. Porque criticar eu excluo. Eu excluo todos os comentários que ficam me enchendo o saco. Eu excluo. Por quê? Porque eu não sou obrigada. Ai, meu Deus. Então tá. Acho que eu vou passar um olhinho de coco nos cabelos. Acho que é um óleo de rícino. E sabe, né? Quando a gente fica muito tempo parado. Mente vazia a oficina do adeanho. Aí fica vindo assim, aquela vozinha que fica... Vão mexer no cabelo. Acho que dá pra mudar. Nossa, as pontinhas tão meio secas. Que tal dar uma cortadinha? Nossa, essa cor não ficou legal. Acho que dá pra arrumar, pôr alguma coisinha. E é nessa hora que sai... Aí eu penso... Gente, sério. Eu já vi tanto vídeo de povo fazendo cagada. Misericórdia. E nos meus vídeos antigos? O povo querendo me ensinar a fazer as coisas. Nem pra ver o que que... Os últimos vídeos. Nem sabe... Ai, eu tenho preguiça. Mas tudo bem. É... Acho que vou passar um olhinho de coco no meu cabelo. Depois a gente volta a conversar. Nem assunto mais tem, né? Porque não faz mais nada. Incrível que comércio não pode abrir. Mas passei esses dias aí, ó, na rua. Que eu fui dar uma aguadinha nas minhas plantas. Que ficou lá no meu salão. Cheio das minhas plantinhas lá. Fui aguar. Gente, eu nunca vi tanto povo na rua com comércio fechado. Aí me diz pra que fica comércio fechado. Comércio vai ficar fechado pro povo ficar andando? Fazendo caminhada? Pra ficar na frente da casa tomando chimarrão? Só me diz. Ai, eu fico indignada. Eu fico indignada. Ai, mas eu digo uma coisa. Vamos cuidar dos cabelos. É o que eu indico a vocês. Vamos cuidar dos cabelos. Porque... É o que dá pra fazer, né? Antes, cuidado que isso tá gado. Então vamos tacar, óleo de coco. Vamos fazer as misturebas. Passar na cabeça. Você tem rinite? Eu tenho rinite. O pior é que tem que cuidar até na hora de espirrar. Porque se você espirrar, o povo já olha pra você torto. Assim, como se você fosse um bicho agora. Só que quem tem rinite, espirra. Porque o sol apareceu. Porque passou uma poeirinha. Porque passou um passarinho por perto. Tudo é motivo de espirrar. Até o povo que chega aí com um perfume feio, dorento. O meu nariz chega a estar assado. Já de tanto coçar. Tem que cuidar pra espirrar. E os vizinhos aqui devem achar tudo que estão doentes. Tanto que eu espirro. Por quê? Que eu fui... Pior é isso. Que eu falei que eu não vou ser a louca da limpeza. E eu já fiz faxina em todos os guarda-roupas. Já tirei a metade das bagulheiras em Túlio. De casa. E agora eu tô parada porque eu já não tenho mais o que fazer. Porque eu já limpei todos os armaz... Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Até a minha lavanderia... Dá pra dormir na minha lavanderia. Eu fiz uma faxina de cima até embaixo. Que olha... Ela nunca viu uma limpeza dessa. Isso foi o quê? Em uma, duas semanas. E agora eu não tenho mais nada pra fazer. E daí o prefeito entrou com recurso. E... Não deixaram a gente trabalhar. A gente vê se falou que... Não... Não vai... Estão prancas vai arar dentro de casa também. Os vai arar até na mãe. Fica tudo andando aí achando que é... Ah, tô revoltada. Vou lá passar meu óleo de coco. Já volto. Prontinho. Cabelo lindo, maravilhoso. Pura banha. E eu voltei aqui pra conversar com vocês sobre um assunto que... Sei lá. Que assunto poderemos conversar. Ai, gente. Tanta preguiça. É... Eu não tenho mais nada pra fazer. Já passei óleo de coco na cabeça. As unhas. Olha que bonita essas unhas. Não são minhas. São minhas porque eu fiz. Minha de fibra. Só que assim... Demora uma eternidade pra fazer. E eu já fiz nem isso. Eu tenho mais pra fazer, então. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Ô, Senhor do céu. E olha. O povo falando só no bichinho da quarentena, né? E esquecem da dengue. Por exemplo, aqui na minha região. Que é o oeste do Paraná. Tá minado. Mas olha. Acho que 80% da população tá com dengue. Por exemplo, a minha mãe. Fez cirurgia. Faz pouco tempo. Da coluna. Colocou uns pinos na coluna lá. Tava se recuperando. Já é um fator de risco. E essa semana ela pega a dengue. Mas o que que é um pedro pra quem tá cagado, né mãe? Vai passar. Daí o povo só sabe pensar nessa bosta desse bichinho da quarentena. E esquece das pernilongaiadas. Aqui tá minado. Minado. Gente do céu. Eu tenho tela nas minhas janelas. Eu durmo com veneno. Aqueles venenos na tomada. Mas quando você vê, você tá flutuando. Você olha assim. Puro pernilonga carregando você. Tá desse jeito. Se não é pior. Se não for desse jeito, tá pior. E esse vídeo é pra quê? Foi nada. Pra falar que cansei de não fazer nada. Tô cansada de não fazer nada. Gente. Eu tô com medo. Mas não é esse medo. Que nem tá todo mundo com medo. Tô com medo aí de ficar careca. Porque quando eu fico muito tempo sem fazer nada, eu consigo estragar o meu cabelo. Que agora que tá se recuperando. Eu consigo. E é isso que eu tenho medo. Medo dessa vozinha que fica aqui, ó. Mas... Tô estragado. Mas você já recuperou, tá? Da vida. Estragar um pouquinho. Sabe? Então eu vou lavar meu cabelo. Tô bonita, né? Tô bonita. Ai, que chique. E eu vou me despedir de vocês. Até a próxima. Porque hoje o vídeo foi pra falar o que eu estou fazendo. Nada. É um vídeo sobre nada. Pra falar sobre nada. Que tem nada de conteúdo. E pra mostrar um pouco da minha vida. Que se resume em nada. Se a tua vida tá virada nada. Igual a minha. Já deixa um joinha aí. Pra ajudar nós. Oh, meu Deus. Eu vou aceitar. E não tô grave. Não tô grave. Mica certeza. Quer dizer, eu tenho duas certezas nessa vida. Uma que um dia eu vou morrer. E outra que a fábrica fechou. E daqui não sai mais coelho. Essas são as duas certezas. Dessa vida. Mas como eu disse. É um vídeo pra falar de nada. No próximo vídeo eu falo um pouco dessa. Do porquê o mato não sai mais coelho. E por enquanto é isso. Ai, chega. Beijo. Tchau.